O programa do Mantena Popular. 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 A gente tira mais de uma menina de outra cidade. Qual a outra cidade? A cidade que a gente fez mais inscrições. Que atualmente foi a cidade de Fátima. Está aí na lista do jurado de vocês. Que tal? Que tal? Em nome de Deus, vamos começar. Vem aí! Da cidade de Agustina. Ela já se comprou pra esse, França? Sem coisa. Pronto. Beleza. Eu quero já ir lá porra. Direto de Agustina. Ela tem 19 anos. Pesas. Pesa 55, altura 172. Vem aí, Zezca Sousa. 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 Da cidade de Agustina, Bahia. De 0 a 10, vocês colocam aí os jurados na primeira rodada. Na primeira ficha da primeira rodada. Beleza? Não esquecemos, pessoal, também de explicar que a gente está indo por outra alfabética das cidades e das terminadas também. Certo? Agora vamos para a cidade de Andas, Bahia. Ela tem... Já se encontra aí? Ela tem 15 anos de idade. Pesa 50. Altura 1,75. Vem aí, na passarela. Vem, Pris, Martulino. Vem, Pris, Martulino. Olá, pessoal. Eu quero dizer a os jurados e a todos vocês... E a todos vocês... Mais. Vem, Pris, Martulino. Vem, Pris. E aí, mais uma candidata de Abelha Félix, a finalidade de atras. Vamos dar continuidade. Aí, Joradinho, você coloca de zero a pé de cada uma, viu? Está entendendo, não é, hein? Beleza. Qualquer dúvida, só mandar aqui a Anamiria, já que saíram lá de vocês. Qualquer dúvida, só chamar e chegar aqui em minha vida. Agora, vamos para outra cidade. Essa cidade foi a cidade que a gente fez mais inscrições. Foi a cidade que mais, eu já dei, viu? Vem aí, direto da cidade de Fátima. Ela tem 17 anos, 55, 1,60 de altura. A Ana Cristina Souza. A Ana Cristina Souza. A CIDADE NO BRASIL 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 A cidade de novo triunfo, Maia. Ela tem 14 anos, pesa 43, altura 155. Vem aí, Zé Amara Oliveira. Música E aí, mais uma candidata da cidade de Novo Triunfo. Ela tem 14 anos, pesa 45, altura 1,50. Ela vai Rui Sperte. 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 Rui Sperte. Rui Sperte. Ela vai Rui Sperte. Ela vai Rui Sperte. Ela vai Rui Sperte. Rui Sperte. Ela vai Rui Sperte. Rui Sperte. Ela vai 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 Rui Sperte. E aí 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 É isso aí pessoal É isso aí Demora lá na esquina O resultado a gente tem que contabilizar Tem que ficar ele Então tá aqui A gente não tem Da população na primeira rodada É Aliás Andas Cadê a de Andas A gente tem que ficar na vela Pé Quanto? 40.5 Aí a gente tem que ficar na hora de Fátima Como a gente explicou Que não fechamos a grade de 10 candidatos Uma de cada cidade Que era 10 cidades de Fátima A gente escreve aqui Selecionada a cidade Que teve mais inscrições Que foi a cidade de Fátima Foi mais dos 3 candidatos Mas é que a gente tem que ficar na hora de Fátima Mas é a gravada de Fátima Pronto Então tá aí De Fátima em primeiro lugar Com 51,2 Sabrina Sanchez Em segundo lugar Com 46 pontos Rayane Vicente Em terceiro lugar Cintia Andrade Cintia Andrade Cintia Andrade Foi com 47,7 E a Rayane Vicente Com 46 Então foi as 3 candidatos Sabrina Sanchez A vencedora com 55,6% Foi com 50,6% Foi com 50,6% Foi com 50,6% Agora vamos para a cidade Com 50,6% As ruas De Ribeira do Palma Que também foi a gente Fez inscrições É É bom Com 56% E se deve ter Para técnico Viu 56% Também Agora vamos para a cidade De Heliopres Bahia Vem aí Com 51% É 50,6% 51% Carina É isso E estarela dias Da cidade de Palofonso Com 55,8% Então está aí O resultado Eu quero visitar A gente é sua Também Para a gente Terminar o curso Viu Então vamos A continuidade aqui A segunda rodada E como a gente Fazia a nossa médica Vem aí Da cidade de Agostina Para a segunda rodada Dos lados Jássica Sousa Ela tem 19 anos 55 de peso Altura 72 Dois O estilo Cabecinha Categorna Arromada É Sendo Praia Carte de Balho O estilo Diz Carte de Balho Ainda O estilo Carte de Balho O estilo Carte de Balho E Descarte de Balho O estilo Carte de Balho Música 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 Agora convidamos da cidade de Mátima, ela tem 14 anos, pesa 50, altura 73, vem aí Cintiabate Música 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 Jurado, se eu tiver a minha casa, você pode dar um toque, viu? Tá bom a aceleração, viu? Então vamos lá! Mais uma da cidade de Mátima Ela tem 16 anos Peça 48 quilos Altura 171 Vem aí Ayana Vicente Música 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 Estamos na cidade de Paulo Montes, ela tem 19 anos, pesa 54, altura 8,74. Vem aí, ensalada tia! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, 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 tchau, tchau! 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 Então, a gente não pode, eu e o Tinho, vir aqui, eu seguir eles, eu não quero apanhar. Se der par técnico, vai as duas que der par técnico. Então, vamos lá para o resultado. Da cidade de Agostina, Jéssica Souza, com 60,5. Preparado aí? Da cidade de Irina do Pomal, Stéphane, com 60,9. Da cidade de Novo Triunfo, com 58,8, Rússi Ketchley. Da cidade de Paulo Alfonso, com 58,8, Sara Dias. Da cidade de Irina do Pomal, com 55,3, Karina Santos. Da cidade de Fátima, foi onde ocorreu o impacto técnico, com 53,3 também, Sabrina Santos. Então, esse foi o resultado da... para a terceira rodada. Jéssica Souza, de Alicina. E Sérgio Reis, de Ribeira do Pomal. Rússi, de Novo Triunfo. E Sarana Dias, de Paulo Alfonso. Karina Santos, de Eli Ombres. E Sabrina Santos, de Fátima. E Sarana Dias, de Paulo Alfonso. 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 Sarana Dias. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Convidamos agora da cidade de Heliópolis, Carinha Santos! O que é isso? 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 O que é isso?